É isso aí galera, mais um modelo exclusivo aqui da Marquês, bonitão aqui. Você pode estar comprando diretamente pelo meu site, esse aqui é um design tipo de violino, né? Elétrico já, com um afinador aqui, beleza? Já tem um afinador digital aqui pra você estar afinando. Elétrico, regulagem de volume, grave e agudo, beleza? É isso aí galera, então vamos tirar um pouquinho do som dele aí pra você estar olhando aí, beleza? Som grave e legal, hein? Não parece, mas o som é gravão legal, ó. Parecendo aquele escavaco maciço, eu também não sei se é maciço, né? Então, vamos lá. Beleza galera? É só comprar diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!